Tem, 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 vem puxando o voo Vai, 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 vai O sicurro, o sicurro, o sicurro 7 Da tropa, da tropa do tio O sicurro, o sicurro, o sicurro 7 Do tio, do tio O bloco que vai na pista E rouba porra do tio É o club do tio O tio da boneque Ah, é isso E o Lukaku não tem medo Isso, isso, ela Vai, 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 sai, sai, sai Senta por ladrãozinho Não me chama de meu lindo, me chama de guerrilheiro Eu sou da tropa do tio, me to baludinho Já que a guerra amenizou e o balão já caiu Tropa do tio vai te fuder trepado, de bloco e fuzil Curitiba vai te fuder trepado, de bloco e fuzil Lukaku vai te fuder, Barreirinha vai te fuder O Jota vai te fuder trepado, de bloco e fuzil Desce de 4, desce de 4, desce de 4, desce de 4 O cara é um macabão, freio da batida da manhã Passa o pau na Jota dela, me te bala, te amo Novinha, desce de 4, novinha, desce de 4 Novinha, desce de 4, vem fazendo a sacadinho Novinha, desce de 4, novinha, desce de 4 Vem, faz, vem, faz, vem, faz, vem, faz, vem fazendo a sacadinho Onde na casa dos seus erros, vai lá o batutinho Tava cheia de novinha, dois anos pra você É a chupa, não vai não daria Ai, piná é a soeira Bosta que é malandra, chupando a tropa do Bosta que é malandra, chupando a tropa do Você tá numa pesada, e até menina Tá gostosinho Trapa, 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 trapa do Tempo, 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 Tempo Cada Tempo é o momento Vai, 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 vai Vai, 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 vai Puxa no voo Puxa no voo O cicos, o cicos, o cicos Da tropa, da tropa do tio O cicos, o cicos, o cicos sete Do tio, do tio O garmanta que vai na pista e rouba porra Essa é a cabida do tio Omane não é isso por, por que? e o Lukaku não tê medo Isso, isso, ela vai, vai, vai sai, sai, senta por ladrãozinho Não me chama de meu lindo Me chama de guerrilheiro Eu sou da tropa do tio, me dou balão de índio Já que a guerra amenizou e o balão já caiu Tropa do tio vai te fuder trepado, de glock e fuzil Curitiba vai te fuder trepado, de glock e fuzil Ludacro vai te fuder, Barreirinha vai te fuder O J vai te fuder trepado, de glock e fuzil Desce de quadra, desce de quadra, desce de quadra, desce de quadra O cara é o macarrão, freio da batida Novinha, desce de quatro, novinha, desce de quatro Vem fazendo as facadinhas Novinha, desce de quatro, novinha, desce de quatro Vem faz, vem faz, vem faz, vem fazendo as facadinhas Onde na casa do seu zéu, barulha, barulha, barulhinho Tava cheia de novinha, doida pra fazer o rio Ai, pirão é a surreira Bosta que é malandra chupando a tropa do Bosta que é malandra chupando a tropa do A buceta não apresenta, é até menina Tá gostezinho Tava, 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 doida Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode